Olá, meus amores, estamos de volta nesta sexta-feira com mais um Antônia Responde. Ainda num clima de carnaval. Olha, acho que só eu comecei a trabalhar, porque estão os amigos tudo ligando e falando vamos jantar, vamos isso, vamos aquilo, vamos beber um vinho, vamos não sei pra onde, vamos pra praia. Eu falei, mas eu tô trabalhando. Acabou, gente, o carnaval. Não, só vai acabar. Só segunda-feira que o ano começa. Não, o meu já começou, em nome de Jesus, pelo amor de Deus, hein. Chega. Chega de farra, chega de festa. Por favor. A gente precisa vender, gente. Pelo amor de Deus. Ó, a gente precisa ganhar dinheiro. A gente tem que se sustentar e tem mais três países vizinhos pra sustentar. Então, vocês criem vergonha na cara de vocês. Bora voltar a trabalhar. Ó, gente, aqui, ó. Primeira pergunta de hoje. Antônia! É o quê? Qual a chave pro sucesso? Não sei, é pra país, João? Quem que não costuma falhar? Olha, quero patrocínio pra país. Meu amor, a chave pro sucesso. Primeiro é fazer o que gosta. Ah, mas é muito fácil falar, fazer o que gosta, entendeu? Eu, por exemplo, tô ali indo pro supermercado, trabalhar na caixa do supermercado e eu detesto o que eu faço. Tô indo só pra me sustentar. Todo mundo gosta de uma coisa. Ah, não, mas é que eu queria ser estrela de Hollywood. Não é isso, não. Pelo amor de Deus. Dentro do seu limite, dentro do seu universo, fazer o que você gosta. O que você gosta de fazer. Por que você acha que você leva jeito. Porque você pode não ser caixa do supermercado e ir pra praia vender a tua empada que você faz e vai ser a melhor empada. Você vai ser a atração da praia. Você entendeu o que eu quero te dizer? Então, assim, eu trabalho muito com o que eu gosto. Como eu tenho esse meu jeito peculiar de ser e como já me colocaram essa pecha de ah, polêmica, então eu não vou ficar parada esperando as marcas me patrocinarem, por exemplo. Ah, não, porque aí tem que fazer a cega surda muda pra certas coisas, você tem que rezar uma cartilha. Eu não sei que cartilha é essa, né? Tem gente fazendo cada merda e cheia de patrocínio. Enfim, eu não quero ficar dependendo dessas coisas, então eu tenho as minhas marcas. Eu tenho minha linha de cosméticos, vocês conhecem, agora eu tô com uma linha de semi-joias. Tudo caminha devagar? Sim, caminha devagar. Por quê? Porque eu não sou megalomaníaca, não vou dar um passo maior que a perna e também não vou comprar matéria paga mentirosa pra dizer que eu lancei essa pulseira aqui, ó, essa pulseira da Lavois, e ela esgotou 100 milhões de pulseira em 30 minutos. Não vou fazer isso com vocês, tá? Não vou porque assim, não sei mentir, não gosto de mentira, mentira tem perna curta, aí você começa, aí depois vem as pessoas buscarem a verdade e elas descobrem, aí você despenca e não levanta mais. Então eu prezo muito pelo meu nome. Então assim, e que isso é uma coisa também que é base pro sucesso, é você prezar pelo teu nome. Você ter credibilidade, entrar pela porta da frente, sair pela porta da frente, tá? Que é uma coisa que tá muito em falta no mercado, as pessoas, elas esqueceram a importância da palavra credibilidade. O que mais que eu poderia dizer pra você? Ser coerente com suas atitudes. Se você não tem peito pra encarar crítica ou pra viver esse inferno que a internet fomenta diariamente na tua vida, então se recolhe. E é isso. Tem várias coisas que te apontam a chave pro sucesso. Mas acho que o primordial é fazer o que gosta, tá? E ser honesta consigo mesmo. E também tem muito o que você entende por sucesso. Porque tem gente que pode pensar que o sucesso é você ter, não sei quantos milhões de seguidores, não sei quantos milhões de comentários numa foto. Isso aí é fugar, gente. Isso aí é uma bobagem sem tamanho, tá? Isso é uma bobagem sem tamanho. Vida real, tá? Ok, estamos vivendo o momento do virtual. É no virtual que ganha dinheiro. Então leva isso a sério como o teu trabalho. Não fica achando que isso é tua vida real, porque não é. Vida real não é nada disso, tá? Então muita gente se lasca porque confunde. Começa a achar que aquelas mentiras da internet faz parte da tua vida real. E não é, né? Aí quando cai do cavalo, se arrebenta toda, fica aleijado, fica capenga e fica chorando. Tá? Próxima pergunta. Andressaouraque22. O quê? Já veio isso? Será que é algum fã? Clube? Enfim. Antônia, você se acha uma mulher romântica? Não. Ai, o que é ser romântico, gente? Ah, a Malu tá dizendo que ser romântica, por exemplo, é levar café da manhã na cama. Não, eu me considero enfermeira, né? Porque eu considero enfermeira, já fui muito enfermeira de namorado, marido, namorado não, marido. Por exemplo, vou até, vou polemizar um pouquinho. Marcos, 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 tirando todo o problema dele do câncer que vocês sabem, né? Que eu fiquei de enfermeira muito tempo, ele tinha outros problemas e aí, nesse momento, eu cuido sim. Levo almoço na cama, levo café da manhã, cuido, cuido que é uma maravilha. Por exemplo, o outro, que era jogador de futebol, se machucava o pé, então era um tal de levar gelo, segurar o gelo e ficar perguntando, já desinflamou, já botou não sei o quê. O outro, que era lutador, era a mesma coisa, vivia quebrada e vai portopedista e vai para não sei o quê, faz exame daqui e vai não sei o quê. Eu que cuidava, menino, olha, enfermeira, se vocês quiserem, aliás, vocês, senhores jovens solteiros de 110 anos, que queiram arrumar uma mulher que adora ser enfermeira, sou eu, tá bom? Jovens de 110 anos, João, olha. Jovens de 99 anos, já na beira da morte, tô solteira à procura. Minha gente, o que que é isso? É, fazendo jus ao nome de golpista que vocês me deram por muito tempo. Foi golpista, João? Não golpista, não, foi o quê? Foi outra coisa, tô até com medo agora, negócio de golpista, Deus me livre, o povo lá escuta, vai mandar me prender. Porque golpista hoje tem outra coisa, outra conotação, é terrorista, golpista. Foi uma época que golpista era mulher interesseira, João. Kátia Abreu, Kátia Underline Abreu. Antônia, quais são as suas características positivas e negativas? Ah, mas aí fica demais, né, Kátia? São tantas positivas e tantas negativas. Ah, não sou perfeita. Ah, negativa, eu não diria negativa, sim. Ah, essa coisa de quando algo muito bizarro acontece e que eu acho que a minha voz pode influenciar pro bem, eu me meto, né, e gera grandes confusões. Isso é uma característica minha de me compadecer com a injustiça, né, vamos dizer assim. Mas isso me traz tanto problema? Ah, eu acho isso negativo pra mim. Outra coisa é ser controladora, é querer saber tudo que tá acontecendo. Hoje em dia eu não me meto mais na edição do menino João, mas no começo eu me metia, né, João? Hoje o João já faz tudo sozinho, já tá bom, também são anos. Mas essa coisa de... Eu não deixo nada na mão de ninguém, até porque na maioria das vezes quando eu deixo dá merda, né? Aí consertar a merda alheia, amor, dá mais trabalho do que você já ir lá e meter a mão na massa e fazer. Mas isso me desgasta muito. Outra coisa... Ah, a positiva é ser leal, positiva é ser agregadora, positiva é... Falar negativo da gente mesmo é difícil, né, João? Agora que eu tô aqui... Mas ser positiva é isso, é... Eu não sou materialista. Quando eu faço algo por alguém, eu não espero nada em troca. Olha, quer me matar, é alguém que me faz um favor? E fica assim... Ai, amigo, olha só, fiz esse favor porque eu te amo, tá? Eu tô dando pra você de coração um favor que eu estou lhe fazendo. Não, eu não gosto. Não me faz favor, não, porque eu não gosto. Entendeu? É quanto é? Porque sai muito mais barato. Então, assim, eu não gosto dessa coisa. Ai, fiz esse favor porque é pra você... Não, 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 não me faça favor, não, tá? Eu prefiro que você me diga não. Até porque eu detesto pedir favor pras pessoas. Eu detesto, eu detesto. Prefiro pagar e se não tiver, não tenho. Mas favor eu não gosto, porque geralmente sai muito caro. Antônia, qual a sua maior conquista profissional e pessoal? Pessoal, sem dúvida alguma, meus filhos, né? Não tem conquista maior. E eu estendo isso pra Charlotte, minha neta. Porque é um amor tão grande e eu cuido também. Então, isso aí é, no pessoal, é minha maior conquista. No profissional, fiz tanta coisa legal, gente, no profissional. Eu diria que uma grande conquista é agora. Em um mês e uma semana. Quer dizer, daqui a um mês, porque é primeiro de abril, né? Eu vou estar comemorando, estaremos comemorando nove anos de Na Lata com a Antônia. Eu nunca na minha vida imaginei que eu fosse ficar tanto tempo envolvida num projeto. Porque eu não tenho paciência. Eu largo de mão, eu canso. Claro que foram nove anos de altos e quase baixo. Baixo mesmo, graças a Deus, nunca teve. Quer dizer, eu dei uma, não uma descuidada, mas eu não dava conta. Quando eu estava no talk show da Antônia, na Jovem Pan, que precisava de audiência, precisava me dedicar. Eu só falava, cada programa, três pessoas. Eu gravava dois por dia, enfim. Era seis entrevistados por semana. Eu não dava conta de fazer Jovem Pan e ainda vim pra cá. Então, eu fiquei em lives, né? E um momento da política muito inflamado. Tiraram o alcance do meu canal. O canal deu mar. E agora, graças a Deus, tá retomando isso. Mas a televisão também é assim, tá? Televisão é cheia de altos e baixos. A vida do artista é cheia de altos e baixos. Então, não é um método só meu e nem do meu canal, tá? Então, vai fazer nove anos. É uma grande conquista. Em 2022, mesmo aos trancos e barrancos, consegui lançar minha trilogia infantil, que é incrível. Tá vendendo, mais ou menos, porque era um projeto que a gente tá trabalhando pra vender escolas. Ai, gente, é muita conquista. Lá, mais distante, a história do cinema. E eu acho que tudo que eu fiz profissionalmente, assim, falando, não é, poderia ter, se eu não tivesse aquela coisa da, das pessoas resistirem aos meus feitos, né? Aos olhos de vocês, eu poderia ser muito maior, obviamente. Mas eu fiz coisas grandiosas. Bens a Deus, graças a Deus. Ó, gente, aqui a pergunta pra gente encerrar o Antônia Responde de hoje. Vocês estão mais profundos nessa sexta-feira. Antônia, é a Janaína Arruda. Olha, Antônia, eu assisti o filme da Marilyn Monroe e eu nunca imaginei que a vida dela fosse essa desgraça que foi no filme. A vida das celebridades realmente é essa confusão? O que você acha a esse respeito? Olha, tem coisa mais triste do que você ter talento e ser visto como um pedaço de carne? Que é o caso da Marilyn. A Marilyn saia de casa, tudo que ela queria era ter um filho, ter uma vida normal. E ela era uma excelente atriz, mas ninguém nunca teve como uma grande atriz. Exatamente porque ela era Marilyn Monroe. Ela era vista, a plateia dela, quando estreava os filmes, era só de homem na plateia. Quase não tinha mulher. Então, isso é o tal do rótulo, que na maioria das vezes destrói essas pessoas, sabe? A exposição é um negócio muito sério, gente, muito sério. E essas pessoas que já sofriam isso naquela época, que não seguravam a onda, imagina agora em épocas de internet. Onde todo mundo te aponta o dedo, onde todo mundo te julga, te condena, sem saber o que está acontecendo. E aí a maioria vê que é um assunto que está dando engajamento, então vai em busca de views, de likes, e aí destrói, assassina a reputação. É assim, é tenebroso. Mas, claro, essas grandes divas, todas elas eram muito problemáticas. Vou citar aqui de Maria Callas à Marilyn, que a gente acabou de falar. Por exemplo, tudo que elas queriam, todas essas grandes divas muito poderosas, mulheres poderosas, muito famosas, talentosas. Elas se apaixonavam por homens que faziam, que eram machos escrotos, que faziam elas sofrerem pra um caralho. Por quê? Porque, principalmente naquela época, ué, como que ela vai me ofuscar? Entendeu? Hoje eu vejo a situação da Madonna não sabendo envelhecer. Madonna está estranhíssima, Madonna está esquisitíssima, fazendo umas coisas que não condiz com uma senhora de 60 e tantos anos e tal. Uma mulher que eu já fui muito fã, busquem o documentário dela. Ela fez um show em Londres, já falei disso mil vezes, né, com estádio lotado, e o marido dela num pub, bebendo e fumando, com um monte de amigo gordo, barrigudo, de barba suja, entendeu? Amarelada de cigarro, ela saiu de lá e foi, poxa, você não foi ver meu show? E ficou dormindo num banco de madeira do lado até o cara terminar de jogar, entendeu? Ele fez aquilo pra humilhar, tá? A Maria Callas com o Onassis sofria, entendeu? Dizem que morreu também por amor. A Mary Lee com o Kennedy, sabe? O cara chamou ela, ela pegou um voo pra encontrar o cara. O cara chegou lá, tava falando, ela chegou no hotel. O cara falando no celular e o filme mostra que ele botou ela pra pagar um boquete pra ele, enquanto ele falava no telefone, estávamos falando de Marilyn Monroe. Como é que pode? Sabe? Então, antigamente, essas grandes divas morriam, na maioria das vezes, por amor. Elas sofriam, elas não conseguiam ser felizes na vida pessoal, tá? E hoje em dia é a internet. As pessoas não estão aguentando a pressão da internet. Tem que fazer entrega. Hoje a palavra de ordem é entrega, João. Fazer entrega de manhã, de tarde, de noite. E é um tal de, e se maquia daqui, e se maquia dali, e faz o conteúdo daqui, o conteúdo de lá. É uma loucura. É uma loucura. Não há quem consiga. As pessoas parecem zumbis, parecem ao que deres, entendeu? O mundo se acabando, e as pessoas só querendo saber da entrega delas. Então, é um momento muito confuso. Sim, na sua grande maioria, as celebridades são problemáticas, sim. Por N motivos. Porque, aos olhos de quem vê, elas precisam se mostrar sempre de sucesso, sempre bonitas, sempre vitoriosas, sempre felizes. Na maioria das vezes, elas não são. Então, dá nisso. Não ter pé no chão, dá nisso. É isso, meus amores. Segunda-feira estamos de volta. Aí, eu não sei se é com uma entrevista presencial, eu não sei se é com uma entrevista remota. Eu não sei se é uma live. Porque eu já disse. Vocês não são o staff? Vocês não estão ganhando pra isso? Então, simbora trabalhar. O que eu tenho que fazer? Ô, João, eu acredito que um dia o Dudu e Malu me fez levantar. Eu já, olha, João, fazendo um conteúdo, viu, João? Tô eu aqui. Oi, gente, boa noite. Agora eu vou beber o meu vinho, ver minha Netflix. Boa noite pra vocês. Aí. Não, querida. Hoje você tem a Tônia Reage. Hã? Sim, porque a gente foi no YouTube, conversou e você tem que fazer o conteúdo, entregar pro canal, não desabala. Eu falei, é o quê? Aí eu falei, peraí, fui lá. Puxei o extrato, João. Porque eu tava doida pra dizer, me respeitem, que eu vou ver Netflix e acabou, entendeu? Vocês que lutem. Aí eu fui olhar o extrato. Falei, gente, eu tô voltando, tá? Pra fazer o Antônia Reage. Vão lá. Vão lá pro Ao Vivo. Tá? Em dois minutos, João, passei logo um batom vermelho e fui. Reagei, quase chorando. João, a vida não tá fácil, não. Não tá fácil. Receba esse xalão. Segunda-feira eu estarei de volta, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, tá? Às 21 horas do nosso Na Lata com a Antônia. Ainda existe aquele negócio de falar, se inscreva, compartilha, cura. Mas, minha gente... E corre lá, corre lá, corre lá. Vai lá no Gazeta, aproveita. Ó, ingresso promocional, 40 reais com um quilo de alimentos. Vamos ajudar, porque aí a gente vai mandar tudo pro interior de São Paulo, lá, pras pessoas que sofreram, lá, essa tragédia sem precedentes do Carnaval agora, com as chuvas torrenciais, tá bom? Então, beijo no coração de vocês. Levem, compram o ingresso e no dia, lá no dia 4, às 10 e meia da noite, leva um quilinho de alimentos, tá bom? Pra gente doar lá pras vítimas das chuvas em São Sebastião, enfim, ali na região que foi toda atingida. Beijo!